CAPÍTULO X. DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES Art. 23. A inobservância dos prazos estabelecidos no art. 12 desta Lei, sujeitar o infrator à multa de mora de 20%. Art. 24. Quando apurado através de ação fiscal, o itibio será acrescido da multa por infração d. Art. 1º. 100% do valor ou diferença do imposto devido, quando não recolhido no prazo legal. Art. 2º. 50% do valor ou diferença do imposto devido, aos que deixarem de recolher o tributo municipal, utilizando-se de omissão ou inexatidão na declaração relativa a elementos que possam influir no cálculo do imposto. Art. 3º. 150% do valor do imposto devido, às transmissões realizadas sem o pagamento do tributo, sob alegação de isenção, imunidade ou não. Incidência, sem apresentação de documento expedido pela repartição fiscal competente da Secretaria Municipal de Economia e Finanças. Cimeve, que certifique a situação a que se configurar a operação. Inciso 4º. 300% do valor do imposto devido, às transmissões realizadas sem o pagamento do imposto, com verificação de dolo, fraude ou simulação. § 1º. A constatação da infração prevista no inciso 4 deste artigo, implicará no encaminhamento obrigatório do fato à justiça, para o devido enquadramento de crime contra a ordem tributária, prevista em lei federal sob pena de crime de responsabilidade da autoria administrativa. § 2º. As penalidades previstas neste artigo são aplicáveis, cumulativamente, ao contribuinte e ao tabelião ou escrivão. § 3º. O lançamento do imposto deverá ser feito em nome do contribuinte ou responsável, a critério da autoridade fiscal competente. Artigo 25. O descumprimento das obrigações acessórias sujeitará ao infrator as seguintes penalidades. Inciso 1º. 30 FIR, pela falta de arquivamento de guia de recolhimento do imposto, ou certificado de imunidade ou isenção, aplicável a cada operação. Inciso 2º. 150 FIR, pela transcrição de bens imóveis ou direitos acius relativos, sem certificado de imunidade ou isenção que comprove a situação fiscal pertinente. Inciso 3º. 150 FIR, pela inobservância da disposição do artigo 20 desta Lei. Inciso 4º. 300 FIR, pela não apresentação de declaração disposta no artigo 19 desta Lei. Inciso 5º. 300 FIR, pela não apresentação da declaração disposta no artigo 21 desta Lei. Inciso 6º. 200 FIR, por declaração que contém omissão ou inexatidão de elementos que possam influir no cálculo do imposto. Inciso 7º. 400 FIR, pela não entrega da declaração disposta no artigo 17 desta Lei, aplicável a cada declaração. Inciso 8º. 150 FIR, pelo preenchimento irregular da declaração disposta no artigo 19 desta Lei, aplicável a cada declaração. Artigo 26º. Aplicar-se-á, multa de 500 FIR, aos escrivães ou tabeliães que não apresentarem aos agentes fiscais, livros, registros e demais documentos que interessarem a arrecadação e fiscalização do imposto. Artigo 27. As penalidades previstas nesta Lei serão aplicadas cumulativamente, quando couber, e em dobro, nos casos de reincidência. Parágrafo único. Será verificada a reincidência quando do cometimento da mesma infração, no prazo de um ano da falta anterior, apurada por procedimento administrativo fiscal. Artigo 28. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 dias após a data de sua publicação. Artigo 29. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 30. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 39. Actual strang이라 at estado ao máximo. Artigo 38. Atau 82. 11.8. Atau 91. Atau 82. Atau 38. Atau 67. Atau 68. Atau 87. Atau 75. Atau hiện wholesale Ralph wagon que Artigo 41. Atau 41. ? Atau 63. Ateu 41. Atau 41. đa.